E ainda no litoral sul, em Itanhaém, um ritmo bem diferente, o funk. Ele tem feito sucesso numa escola rural da cidade e a música foi escrita por um aluno de 12 anos, Matheus. E se o funk é um estilo muito usado para passar mensagens, fazer apologias, o Matheus fez a mesma coisa. No caso dele, para chamar a atenção sobre o meio ambiente. Este é MC Teteu. Apesar do jeitinho, funk e ostentação que ele tem, MC Teteu fez uma verdadeira revolução na escola onde estuda. E não foi falando de carros ou mansões. No nosso dia a dia, essa é a nossa função. Nós tentamos ajudar, nós tentamos melhorar. Mas se ele não colabora, e aí, como vai ficar? Vamos reciclar, vamos reciclar, o país fica melhor, vamos reciclar. Teteu, na verdade, é Matheus, aluno da sétima série desta escola municipal de Itanhaém, a José Teixeira Rosas. Uma instituição que fica na área rural da cidade, a 30 quilômetros do centro. Ele é o autor de um funk que fala de reciclagem. A música surgiu de um projeto de meio ambiente proposto pela escola e pela professora de ciências da turma. Cada aluno tinha que apresentar uma ideia. E ele, junto com o grupo, resolveu falar sobre o assunto de uma maneira descontraída. Nosso grupo, nós estávamos lá conversando sobre a reciclagem. E para ficar mais light, mais divertido, eu quis fazer música. Ele e o meu grupo decidimos fazer música. O funk e reciclagem fez tanto sucesso que Matheus foi eleito representante da turma para defender o projeto numa conferência infanto-juvenil no estado sobre meio ambiente. E lá na conferência ele cantou o funk dele e também todo mundo lá da conferência cantava o funk. Foi muito proveitoso para ele, porque ele percebeu, segundo as palavras dele, que o meio ambiente não é só a natureza, mas é todo lugar onde a gente está, é o lugar que a gente ocupa. E com todo este histórico, Matheus e o grupo ostentaram consciência pela escola toda. Agora a gente vai testar aqui pela escola a popularidade do grupo e do Matheus. Vamos ver se o Matheus é famoso mesmo por aqui. Vamos lá, Matheus? Dá licença, professora. Tudo bem? Deixa eu perguntar para vocês. Quem é esse aqui? Matheus. E ele está famoso na escola mesmo? Eu achei legal, porque além de eles ensinar a gente a reciclar, eles mostram um jeito mais divertido. Fica gostoso? Fica. É, pelo jeito o MC Teteu já é um ídolo por aqui. Até vídeo na internet ele tem. Vamos reciclar, vamos reciclar, o país fica melhor. Vamos reciclar. E olha que ele nem tinha fama de bom aluno, viu? Professora diz que você era meio turista, né? Faltava muito as aulas e isso mudou, é verdade? É. O que que acontecia? Não, porque aí quando eu fiz o funk, eu virei delegado, eu vi assim, nossa, um delegado faltando um... Aí não tem como, né? Aí eu decidi me esforçar para vir para a escola. Agora, os alunos da José Teixeira Rosas vivem assim, de olho em tudo que possa ser aproveitado na reciclagem. MC Teteu curte a vida de celebridade. E como a gente sabe que todo artista gosta de ter um clipe gravado com a sua música, vamos dar este presente para o Matheus. Ou melhor, para o MC Teteu. No nosso dia a dia, essa é a nossa função, nós tentamos ajudar, nós tentamos melhorar, mas se eles não colaborem, aí como vai ficar? Vamos reciclar, vamos reciclar, para o Paris ficar melhor, vamos reciclar. Vamos reciclar, hein, gente? Olha só, Matheus voltou para a escola por causa do funk. Parabéns, Matheus. É MC Teteu, e todo mundo no funk lá.